Vamos lá! Conheci uma garota que era do barbalho, uma garota do barulho. Namorava um rapaz que era muito inteligente, um rapaz muito diferente. Inteligente no jeito de pungar no bonde, diferente pelo tipo. De camisa aberta certa, calça americana, arranjada de contrabando. E sair do banco, desbancando, desbongar do bonde, sempre lindo e sempre cantando. Sempre lindo e sempre, 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 sempre. Conheci essa garota que era do barbalho, essa garota do barulho. No tempo que o Lessa era goleiro do Bahia, um goleiro, uma garantia. No tempo que a turma ia procurar porrada da base da vambalentia. No tempo que o preto não entrava no baiano, nem pela porta da cozinha. Conheci essa garota que era do barbalho, uma mutação de liberdade. E passava pelo monte dos quinze mistérios, indo do bairro pra cidade. Pra cidade quer dizer, pro lago do terreiro, pra onde todo mundo ia. Todo dia, todo dia, todo santo dia, eu, minha irmã e minha tia. No tempo, quem governava era Antônio Balbinho. No tempo que eu era menino. Menino que eu era e veja que eu já reparava, uma garota do barbalho. Reparava tanto que acabei já reparando no rapaz que ela namorava. Reparei que o rapaz era muito inteligente, um rapaz muito diferente. Inteligente no jeito de bongar no bonde, indiferente pelote. De camisa aberta certa, calça americana, arranjada de contraponto. E sair do banco, desbancando e desbongar no bonde. Sempre lindo e sempre cantando. Desculpa. E sair do banco e desbongando e desbongar no bonde. Sempre lindo e sempre cantando. 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 Amém.